Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você gritar Eu te amo Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você cantar Eu te amo Eu te adoro Meu amor Vai passando a bandeira Vem esperando Pra te ver sorrindo Pra te cantar Quando a gente ama Não pensei em dinheiro Só te quero amar Só te quero amar Só te quero amar Mas não sei de maneira Só quero dinheiro Só te quero Eu te adoro Eu espero Igual eu te adoro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Eu te adoro Essa vida por ninguém Eu te amo Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Acontece que na vida A gente tem Eu te adoro Deixa eu amar Eu te adoro Eu te adoro E o Flash vai! A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver contando Quando a gente ama Não tem sem dinheiro Só se quer amor Se quer amor De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Digo ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Pra te ver Obrigado.